Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Malves e nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Essa oração em especial é por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Então, se você tem algo para colocar diante do Senhor, eu convido você a estar conosco até o final, até porque nós vamos clamar, nós vamos orar. E todas as vezes que a igreja ora, que a igreja clama, não há cadeias que possam resistir à oração, que possam resistir à adoração, possam resistir ao clamor da igreja. E nós estamos aqui para orar e interceder pela tua vida. Você que precisa de uma bênção, de uma vitória, uma causa na justiça, você que está enfermo, você que precisa de libertação, você que sente que está com uma maldição na tua vida, seja conjugal, financeira, seja na tua saúde, na sua vida espiritual. Eu quero orar por você, porque eu creio que toda maldição vai cair por terra. Se você crer também, então já vai deixando o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e também para que mais pessoas possam ser edificadas, abençoadas através deste vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho, para que você possa receber todas as orações que nós postamos aqui no nosso canal. Todos os dias nós estamos aqui, sempre orando pela tua vida. E eu quero orar neste momento em especial por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Agora eu quero convidar você a dar uma passadinha aqui nessa descrição, porque na descrição tem meu Instagram, tem o meu TikTok e você pode me seguir lá. Você que é seguidor aqui no nosso canal, eu quero que você me segue lá também, nas nossas plataformas, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, que lá também tem muito conteúdo para edificar a tua vida. Nós seguimos com a nossa campanha das cestas básicas. Eu não abro mão desta campanha, porque essa é uma obra missionária e a igreja precisa fazer missões. E eu, como tendo o privilégio e a oportunidade de chegar até você através dessa plataforma, eu não posso abrir mão de ajudar o próximo. E de que maneira nós podemos ajudar o próximo? Ajudando, fazendo essa oferta, esse trabalho social das cestas básicas. Eu faço a minha parte, mas eu preciso que você faça a sua também. Nos ajude fazendo a sua oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu tenho certeza, irmão, você não vai ficar mais pobre, nem mais rico, tirando um pouquinho do que você tem, para que você possa estar nos ajudando, seja de uma maneira indireta ou direta, porque quando você colabora, quando você oferta, você vai estar ajudando esta obra missionária das cestas básicas. Então, não vai fazer diferença no seu orçamento, mas, enfim, vai fazer diferença e muito para aquele que está necessitando. Você já imaginou um pai de família não ter? Nada para comer. Seus filhos não têm nada para comer. E ele não saber de onde vem a provisão, mas, de repente, a gente chega ali com a palavra, a gente chega com uma cesta básica. Então, isso é o papel da igreja, isso é o evangelho, isso é fazer a obra do Senhor. E eu convido você, eu tenho certeza que você não vai sentir falta, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Pelo contrário, Deus vai te abençoar, vai multiplicar sobre a tua finança. E se você tem fé e se você acredita, faça esse voto com Deus. Faça a prova com o Senhor. Eu tenho a absoluta certeza que Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Está aqui a chave Pix. Você que quer nos ajudar, faça a sua oferta. Eu tenho a absoluta certeza que Deus vai multiplicar sobre a tua vida tudo aquilo que você ofertar nesta obra, nesta terra fértil. Deus abençoe. A palavra do Senhor diz em Lucas 1,37, que não existe nada impossível para Deus. Você tem noção do quão forte esta palavra? Nada é impossível para Deus. Tanto que Lázaro estava morto há quatro dias e o que Jesus chegou? Já estava cheirando mal. E o que Jesus fez? Ele se ressuscitou. Bartimeu parecia que seria o fim e morreria daquela maneira. E o que Jesus fez? Curou. A mulher do fluxo de sangue há 12 anos, enferma, somente tocou nas vestes dele e foi curada. O paralítico do tanque de Betés, há 38 anos, tentando achar a sua bênção, o seu milagre, através do ritual daquele tanque, não conseguiu o que Jesus fez? Curou. O paralítico de Cafarnaum. Enfim, são tantos os milagres. A filha de Jairo, tantos e tantos milagres que Jesus fez. Por quê? Porque não existe nada impossível para ele. E é por isso que eu quero que você coloque diante dele agora a sua situação. Aqui nos comentários o seu pedido de oração, o nome da pessoa que você conhece ou o seu nome, porque nós vamos clamar, nós vamos orar. E você pode ter absoluta certeza que esta maldição vai ter que cair por terra da tua vida. Se você crer, eu quero convidar você agora a estar conosco nesta oração. Nós vamos clamar e toda maldição vai ter que ir embora da tua vida. Vamos lá? Feche os olhos, se liga aos céus e vamos falar com o Senhor agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos agora, Senhor, nesta batalha espiritual, onde todas as tardes nós estamos aqui orando por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. O impossível, Pai, que muitas vezes já está impregnado ao coração deste homem, desta mulher, devido às circunstâncias, às frustrações, e até mesmo a palavra, o diagnóstico que foi dado e concretizado. Mas nós sabemos que a última palavra vem do Senhor. E nós oramos agora em prol de cada um que está me ouvindo agora. Ô Senhor, esta causa, Pai, que para esta pessoa parece ser impossível, nós sabemos que não existe nada impossível para ti. Por isso, ó Deus, vai entrando com provisão, com as tuas mãos poderosas, vai quebrando o laço, o impedimento, os grilhões, as barreiras. Meu Deus, que o Senhor possa entregar a vitória. E se for preciso o milagre acontecer, ó Pai, opera o milagre, arranca a enfermidade. Meu Deus, todo o mal que está alojado na vida desta pessoa, devido, Pai, às setas que foram lançadas, às palavras de maldição, trabalhos que foram feitos contra a vida desta pessoa, nós repreendemos. Todo o mal olhado, toda a inveja. Meu Pai, tudo que está parado, estagnado na vida desta pessoa, que está vivendo uma maldição, uma maldição que não permite com que ela prospere, com que ela se desenvolva, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, ó Pai, que toda maldição seja quebrada, seja desfeita, pela autoridade que há no teu nome, no teu sangue. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés e repreenda, Senhor, todo o mal. Repreenda, Senhor, toda a maldição. Senhor, que a unção que está sobre a nossa vida possa despedaçar esse jugo, possa quebrar, Senhor, esta maldição e que toda a depressão venha cair por terra da vida desta pessoa, toda a ansiedade, medo. Em nome de Jesus, ó Pai, todo o embaraço, tudo o que não provém do Senhor, nós ordenamos agora. Toca agora do alto da cabeça à planta dos pés e repreenda. Em nome de Jesus, todo o mal, sai. Toda a dor, todo o desconforto, tudo o que não provém do Senhor, nós ordenamos agora. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, repreenda agora toda a enfermidade, sai. Em nome de Jesus, a ansiedade, a depressão, o medo, tudo o que não provém do Senhor. Pessoas que estavam se sentindo mal vão sentir algo diferente a partir desta oração. Deus está trabalhando, está tocando, está tocando agora nas juntas, nas articulações, na carne, no sangue, no músculo, aonde for necessário. Deus está tocando agora, está repreendendo todo o mal, está purificando com o sangue carmesim e toda a maldição que está caindo por terra. É o que nós oramos, Pai. É o que nós te pedimos nesta tarde, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a maldição caiu por terra. De você crer, você vai comentar aqui, profetizando e deixando assim, eu tomo posse da minha bênção. Profetiza aqui nos comentários essa frase, eu tomo posse da minha bênção. Que Deus abençoe. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Continue conosco. Todos os dias nós estamos aqui em oração. Creia que toda maldição caiu por terra. Nos ajude através desta campanha das cestas básicas. Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Um forte abraço. A paz do Senhor.